Pessoal, meu nome é André Amarante, sou colaborador do grupo Dinâmico Orbital e Planetologia e hoje eu vou falar pra vocês do pai de todos os asteroides, né? Por quê? Todos esses asteroides que vocês viram até agora não seriam tão famosos assim se não fosse esse cara aqui, o Castalha, tá? Então, o Castalha é um asteroide que foi descoberto em 1989 por um radiotelescópio lá em Diarrecibo, em Porto Rico e ele é famoso assim porque ele foi o primeiro asteroide a ser modelado computacionalmente, tá? Então, é por isso que vocês conseguem ver esse formato dele aí, tá? Esse formato dele parece uma batata, né? E acredita-se que foram dois corpos que estavam separados e se uniram gravitacionalmente pra formar ele aí. E vejam, né? Essa cor aí representa a distância da superfície desse asteroide até o centro de massa dele. Então, vejam, ali perto do pescoço, né? Onde tá azul a gente vê que tá 250 metros aí aproximadamente até o centro de massa, tá? E vermelho, né? Onde é o limite dele aí a gente vê que tá uma distância aí de 850 metros. Então, esse asteroide, ele tem pouco menos aí do que 1 quilômetro, tá? Nesse formato dele aí. Algumas curiosidades sobre Castália. Castália, pessoal, ele é um asteroide que é composto basicamente de ferro. Então, ele é importante pra mineração, tá? No entanto, 60% da superfície dele é porosa. Isso quer dizer que ele é basicamente um queijo suíço aí interplanetário, ok? Uma outra curiosidade, ele é classificado como aqueles asteroides do grupo de potencialmente perigosos aí, né? Que se aproxima aí da Terra. Então, é importante também estudá-lo por conta disso. Outra coisa, pessoal, se a gente quiser viajar lá pra Castália, né? Se a gente for viajar pra Castália. Então, como seria uma órbita ao redor dele, né? De uma sonda, por exemplo. Então, vejam aí, nessa animação, seria uma órbita que tá em vermelho aí de uma sonda ao redor dele, né? Então, ele gira aí, pessoal, o período de rotação dele é aproximadamente 4 horas. E a aceleração da gravidade que ele gera aí próximo da superfície dele é 100 mil vezes menor, né? Do que a gravidade da Terra, né? Então, por ele ter esse formato irregular, uma órbita ao redor dele é também irregular. Então, vejam, né? A gente tá acostumado aí... Geralmente, a gente estuda que as órbitas dos planetas são elipses, né? No caso de corpos irregulares, né? Pequenos corpos como os asteroides. Essas órbitas aí são bastante irregulares também, tá? Então, é interessante estudá-lo, como eu disse no começo, por conta da mineração aí espacial, ok? Bom, pessoal, eu acho que era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bons eventos a todos aí! Bom, pessoal, eu acho que vocês tenham gostado do vídeo.